Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai deixar os cabelos incrível, super hidratado, alinhado, sem frizz e com muita maciez. Então antes de irmos ao vídeo já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita, já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então agora bora conferir o vídeo. Para a nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar, pode ser qualquer máscara de sua preferência. Vamos adicionar uma colher de amido de milho puro, ele hidrata, deixa os fios mais alinhado e sem frizz. Vamos adicionar também uma colher de óleo de coco, ele hidrata, nutre, dá brilho. Se você não tiver o óleo de coco você pode utilizar aí qualquer outro óleo. E por último vamos adicionar uma colher de gel de babosa. Ela é muito hidratante que vai deixar os fios super hidratado, macio, mais encorpado. Se você não tiver a babosa natural você pode utilizar aí o gel comprado que vai dar o mesmo resultado. E agora você vai misturar bem até com amido de milho se dilua todo. Como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo bem lavadinho, em seguida vem aplicando comprimento, pontas, sempre enluvando bem. E essa receita é perfeita para você que sofre com frizz, com as pontas secas, aquele cabelo ressecado, as pontas ressecadas, espigada. Você pode fazer essa hidratação duas vezes na semana. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí recuperar os seus fios, vai ter aí um cabelo incrível, maravilhoso. E após fazer a aplicação eu recomendo que você utilize uma touca que é para potencializar o tratamento. Deixa agindo ali por 20 minutinhos. Depois que passar esse tempo é só enxaguar, condicionar e finalizar como de costume. E o resultado lindonas é um cabelo super alinhado, hidratado, sem frizz, com muito brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!